E fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Arquivo Ativo, certo galera? E bom galera, no vídeo de hoje eu vou estar aqui trazendo para vocês um método para vocês estarem burlando o Kawai, certo? Para conseguir muito dinheiro para pôr aí na Bet365, beleza? São apenas com esses três programinhas aqui, ao entorno do vídeo eu vou estar explicando para vocês, beleza? Para vocês estarem ganhando dinheiro para pôr na Bet, beleza? Se você não é inscrito no canal, eu já peço logo no começo do vídeo que você se inscreve aí no canal, certo? Aqui para o dia 30 desse mês galera, bora ir rumo a 500 inscritos, será se a gente consegue? Então se inscreve aí, também deixa seu like nesse vídeo, metralha esse vídeo de like, beleza? Para que a gente, para que possa nos motivar e compartilhe esse vídeo, para que mais pessoas possam ficar sabendo desse método, certo? Aqui eu estou te ensinando, vou te ensinar aqui a ganhar dinheiro no Kawai, para você pôr na Bet365, você que não pode ganhar muito dinheiro aí, você que não tem condição de depositar dinheiro na Bet, eu vou estar te ensinando nesse vídeo, beleza? E aqui na descrição do vídeo galera, vai ter um código aí, para que se você quiser começar com uma quantia de dinheiro no Kawai, você vai estar utilizando esse código que vai estar na descrição desse vídeo. Quando você baixa o Kawai, você não começa com nada, beleza? Só apenas quando você utiliza algum código, né? Você vai começar com uma quantia de dinheiro, então vai ter um código aqui na descrição desse vídeo, se você quiser começar com uma quantia de dinheiro, beleza? E bom galera, no método de hoje, vai ser com esses três programas aqui, ou seja, emuladores, que eu vou estar aqui dando exemplo para vocês, certo? Preste bastante atenção no vídeo, assiste até o final, para você realmente entender como funciona, beleza? Eu não vou abrir lá nem o Google Chrome, porque o vídeo de hoje é aqui mesmo no PC. E o que são esses três programas galera? São emuladores de Android, beleza? São emuladores de Android. Então o que é que acontece? Por que eu baixei esses três emuladores de Android? Eu vou abrir aqui o BlueStarts, BlueStakes, só para vocês verem como é, né? Que é igual ao celular, né cara? O que é que acontece? Quando você baixa o Kawaii no seu celular, né? E você utiliza um código do Kawaii no seu celular, não dá para você colocar mais código no seu celular. Ou seja, não dá para você utilizar dois, três, quatro códigos do Kawaii no mesmo celular, não. Só é um código do Kawaii para o celular, certo? Nem que você apague o aplicativo, certo? Nem que você limpe os dados do aplicativo, crie outra conta do Gmail nova, certo? Não dá para você pôr mais códigos no seu aparelho celular, beleza? Vamos esperar que o BlueStakes abri. Peço que vocês prestem bastante atenção nesse vídeo, certo? E assista até o final, certo? Esses três aqui, galera, o Memo e o LD Player 4 são tudo emuladores de Android, beleza? São tudo emuladores de Android. Se você pesquisar no Google, download do Memo, download do LD Player 4, download do BlueStakes, você baixar, e é só baixar aí, é só você baixar, certo? Bora esperar que o BlueStakes abri, olha só, é igual ao Android, certo? Pera aí, que está dando um errozinho aqui, deixa eu tirar. Dependendo do PC, galera, dependendo do PC, ele vai ficar dando uns lagzinhos, beleza? É normal. Beleza, vai ficar dando uns lagzinhos, bora esperar abrir. Você viu lá quando eu abri que é igual um celular, né? Então, o que é que acontece? Quando você baixa o Kawaii, certo? No seu celular, não dá para utilizar mais do que um código. E o que é que acontece? Possamos dizer que cada um desses emuladores aqui, galera, é um celular, certo? É um celular, cada um desses emuladores aqui, galera, beleza? BlueStakes é um celular, o Memo é um celular e o LD Player 4 é um celular, certo? E por que eu baixei esses três? Porque aqui são três códigos que você vai dar para utilizar seus, beleza? E o Kawaii agora, galera, está com promoção de R$2.400,00. Você convidar 15 amigos aí, né? E ganhar R$2.400,00. Daí você faz isso aí 15 vezes, mano. Daí você fica assistindo vídeos aí no seu emulador, né? Por 10 dias para ganhar aí R$2.400,00, beleza? Bora esperar aqui o BlueStakes abrir. Para vocês verem que é igual um celular, né? Vamos esperar aqui que é porque dá um errozinho, galera, quando está abrindo. Deixa eu ver aqui de novo. Certo. Mas é bastante top esse método. Espero que vocês tenham entendido esse método, certo? Vou só abrir aqui o BlueStakes, certo? Vocês entenderam? Vocês vão baixar aqui emulador, certo? O tanto de emulador que você quiser, galera, beleza? Daí vocês vão baixar o Kawai nesses emuladores, certo? Que é igual, esses emuladores são iguais, né? As celulares, galera. Galera, me perdoem aí. Tem vezes que eu falo errado aí as palavras, certo? Peço perdão para vocês aí. Certo? É porque eu tenho um pouquinho de dificuldade de falar, beleza? Peço perdão para vocês aí. E é isso daí. Bora esperar aqui abrir o BlueStakes para eu mostrar para vocês, certo? Que realmente se parece mesmo com o celular, certo? Depois que você iniciar o BlueStakes, você vai baixar o Kawai e vai pôr o seu código. Do mesmo jeito que você vai fazendo o mesmo. Do mesmo jeito que você vai fazendo esse LD Player. E em outros, tem muitos outros. Eu vou abrir aqui o Kawai para mostrar para vocês que eu já utilizei meu código aqui. Certo? Bora ver. Eu já botei um código aqui já. Certo? É óbvio que o meu código... Bora ver aqui, galera. Na descrição desse vídeo, galera, vou estar disponibilizando aí, né? Um código aí do Kawai, beleza? Para que se vocês quiserem começar com uma quantia em dinheiro no Kawai, é só vocês inserirem esse código no seu Kawai, beleza? Daí vocês vão começar com uma quantia em dinheiro, daí vai ajudar muito mais vocês, viu? Olha só, o Kawai abriu aqui, certo? Dependendo do seu PC, né? No caso meu aqui, ó... Porque o meu PC é novo. Eu baixei até para... Estava aqui, galera, ó... Em 1GB e 800, né? E personalizado. Estava em 1GB e 800. Eu subi para, pelo menos, para 2 aqui. Certo? Dependendo do seu computador, né? Vai ficar travando um pouquinho aí os aplicativos. Certo? Bora esperar aqui para a gente ver. Ó, está um pouquinho travando. Certo? É isso daí, galera, ó. E é isso daí, beleza? Eu criei aqui essa conta só de teste. Certo? Só um teste aqui essa conta. Está travando demais, cara. Vou fazer aqui um negócio. Vou pôr aqui e vou reiniciar. Mas é praticamente isso daí, galera. Vocês viram lá que é igual ao celular, certo? Depois, além desses três aqui, vocês podem baixar mais emuladores. Cada um emulador desse aqui é um celular, galera. Como eu já disse para vocês. Certo? Então, é isso daí, galera. O vídeo foi esse daqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like. Se inscreva no canal. E se vocês quiserem começar... Novamente, eu falo. Se vocês quiserem começar a Gokalai com uma quantia de dinheiro, certo? Vai ter um código na descrição desse vídeo, beleza? E é isso daí, galera. O vídeo foi esse daqui. Valeu, galera. Tamo junto. É nóis. Se inscreva no canal também. Bora rumo a 500 inscritos daqui para o dia 30 desse mês. Então, se inscreve aí. O vídeo aqui... Errou 8 minutos, mas não tem problema. Eu vou ficando por aqui, galera. Até a próxima. Valeu. Galera, o intuito... E o intuito... Lembrando que o intuito desse vídeo... É... Você conseguir dinheiro para pôr na Bet365. Né? Utilizando o Kawai. Valeu, galera. Tamo junto. É nóis.